Olá galera, tudo bem com você? Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Para você que não é inscrito, já se inscreva. Banquinho aqui de cliente já aí, com a gente alavancando a banca para ele aí. Já está com R$16.397,10, galera. Só fazendo alavancar de banca aí, garantida, beleza? A gente pega a sua banca aí, para alavancar. Se você quiser, nosso WhatsApp está na descrição do vídeo, só chamar lá, beleza? Agora a gente está só alavancando banca, agora a gente não está vendendo mais nada, beleza? A gente está só alavancando banca, a gente não vende mais nada, galera. Então se você quiser aí, chama lá, bora ganhar dinheiro junto, beleza? Só chamar no WhatsApp, meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Chama lá e a gente pega a sua banca, alavanca para a gente dividir o louco, beleza? Para de ficar postando em futebol aí, para você ter red e vem ter vinho aí, 100% garantido, beleza? Já se inscreva no canal aí, já chama lá no WhatsApp se você tiver realmente interesse, alavancar sua banca e bora ganhar dinheiro. Bora, bora. Chama lá.